E aí Bottle Battlers, beleza? Hoje nós temos o unboxing de mais um produto oficial da Takara Tomy da série de Bottle Man. O que eu vou tirar da embalagem hoje é um dos mais populares e um dos mais queridinhos do público, ele é um Speed Type. É um tipo de velocidade conhecido como Rapid Fire na época de Bidaman e eu estou falando do BOT02, o Aqua Sports. O design dele logo na embalagem mostra que ele é muito legal e muito eficiente porque ele lança três tampinhas, obviamente não de uma vez só. Desse lado nós podemos conferir os componentes que vem nessa embalagem que são o corpo do Bottle Man, a armadura e a tampinha extra, assim como o acessório extra que vem nesse Bottle Man que é interessantíssimo, quando eu for explicar vocês vão entender o porquê. Logo abaixo nós temos as descrições e explicações do que cada componente da armadura do Aqua Sports faz. Do outro lado da embalagem, é claro, tem a propaganda do anime que está sendo exibido no canal oficial da Takara Tomy e também o Easy Play, que é bem bacana de testar com a habilidade do Aqua Sports. A parte de trás da embalagem nos mostra outros lançamentos da série Bottle Man e também em cima nós podemos conferir o personagem dono do Aqua Sports no anime. Agora vamos abrir! Como eu comentei no vídeo do Kolamaru, eu fico super feliz de ver que a Takara Tomy manteve a etapa de montagem do Bottle Man. Então ele vem tudo nesses plastiquinhos aqui, separados, a gente só precisa encaixar seguindo o manual de instruções. O manual esse aqui traz todas as instruções para você montar o seu Bottle Man. Ele coloca aqui números nas peças para que você consiga organizá-las e também traz aqui as instruções de montagem passo a passo. As instruções são bem simples, fazendo com bastante atenção você consegue montar sem grandes dificuldades. Já adiantei também a etapa de colagem dos adesivos, que é uma etapa bem difícil porque são muitos adesivos bem pequenininhos. Então eu recomendo que você use uma pinça comum para que você consiga pegar os adesivos e colar com mais precisão. Até porque a cola desses adesivos é muito forte e se você errar, sinto muito, mas você vai acabar estragando o adesivo. Aqui tem as instruções também, você vê que os adesivos são numerados e eles são numerados no manual também. É bem fácil, bem visual para colar os adesivos. E aqui estão todas as peças do nosso Bottle Man, do nosso Aqua Sports. Se você vê ele aqui no cantinho, como ele está bonitinho, a gente vai montar ele a partir disso aqui. Como eu falei, os adesivos já estão colados, as peças são muito boas e agora a gente começa o processo de montagem, que é bastante simples, na verdade. Primeiramente, começamos com os suportes, com os bracinhos dele. Nós pegamos esses rollers aqui, essas rodinhas que são minúsculas, tome cuidado para não perder. E você tem que encaixar no bracinho dele dessa forma aqui. Ok? Feito isso, nós pegamos essa outra metade para conseguir encaixar aqui por cima. Tome bastante cuidado para encaixar certinho, não ter erros. Prontinho. Um dos bracinhos está feito, certifique-se de que a rodinha está funcionando também. Legal. Então está aqui metade do bracinho. Com outro suporte, o processo é exatamente o mesmo. A gente vai encaixar a rodinha, vai pegar a parte de cima e encaixar também. Agora que os dois suportes estão prontos, nós vamos pegar essa peça aqui, que é a parte de baixo, e você vê que tem essas duas elevações aqui. É aqui onde você vai encaixar os dois suportes. Portanto, você pega um deles e coloca aqui. Com bastante cuidado, que as peças são delicadas, especialmente quando estamos montando eles, né? Ok? O mesmo para o outro lado. Ok. O suportezinho já está preparado. Agora pegamos o gatilho dele, e esse gatilho nós percebemos que é bem menor do que o do Colamaru, e encaixamos essa pecinha aqui. Tome cuidado com o encaixe, afinal de contas você precisa que esses buraquinhos fiquem para cima, e que essa parte que você observa mais larga, da parte de baixo da cruz, fica para baixo. Ele também possui, para ajudar essa pequena curvatura, essa curvatura fica para baixo também. Então você só vai encaixar aqui, e vai manter essa pecinha solta assim mesmo. Agora nós encaixamos aqui. Tome cuidado para que a molinha não fique presa nesse ponto aqui. Ela tem que ficar bem encaixada. Ela ficou um pouquinho presa, você puxa. E pronto, já está arrumada, já está melhor ajustada. Deixamos essa peça assim por enquanto. Agora a gente vai trabalhar com a parte de cima. Pegamos então essa parte de cima, que você consegue observar que tem os olhinhos, para encaixar aqui em cima, literalmente. Você vai observar que ele tem os encaixes certinhos. Então você vai colocar ela aqui por cima. Vendo se está tudo certinho, se não está nenhuma brecha, se não está nenhuma peça solta. E você vai encaixando. Cuidado para ajustar bem aqui, para não ficar nada de fora. Então você encaixa, as coisas meio que se assentam, como elas deveriam se assentar, beleza? Legal. Então mais ou menos assim. Agora essa parte que estava solta, você só encaixa aqui por cima. Você vai ouvir um clique. Pronto. E confere se o gatilho está funcionando legal. Está funcionando legal. Mas ainda está faltando essa metade aqui. Que é essa parte onde você vai encaixar nos pininhos que a peça lhe mostra aqui. E mais uma vez, seguindo as instruções do manual, não tem segredo para montar. É bem tranquilo. Você só precisa pegar bem os encaixes. Tomar cuidado para não usar força excessiva, porque afinal de contas, são peças bastante frágeis, até que você consiga encaixá-las bem. Belezinha? Depois de encaixado, nós precisamos pegar a parte que nós rosqueamos a tampinha que vai aqui em cima. Que é essa parte aqui. Observe essa entradinha aqui. Bem essa parte é onde você vai encaixar nessa parte aqui. Então você vai direcionar bem aqui. E vai colocar a pecinha. Prontinho. Ele vem com duas tampinhas. Não sei se a câmera está pegando legal. Mas essa tampinha aqui, que você vê na direita, ela tem um contraste diferente. Ela é um pouco mais clara do que essa da esquerda. Não sei se dá para ver bem. Mas procure pegar a tampinha mais clara para colocar no seu Aquasports. É o recomendado pela embalagem. Você vai colocá-la aqui. E ao apertar, ela fica certinho de frente para o Bottle Man. Isso daqui é basicamente o que era o protótipo do Bottle Man que foi lançado pela Takara Tomy. Esse protótipo consistia apenas disso aqui. Aí eles pegaram e incrementaram com a armadura, que é onde a gente vai começar a encaixar agora. Começando com a cabeça, nós temos esses componentes aqui, que você deve encaixar dessa maneira. Aqui. Prontinho. Para finalizar, você pega essa parte que lembra bastante um dragão e encaixa aqui na frente. E aí você monta a tiarinha do Shiryu. Agora basta encaixar a parte da cabeça aqui. E pronto. Você tem o seu Aquasport já com a sua parte da cabeça. Para encaixar as pernas, você precisa tomar certo cuidado. Você vê que tem um encaixe aqui. E é essa parte aqui de baixo que você vai encaixar primeiro. Você vai montar ela aqui. Depois que ela estiver encaixada ali, você puxa ela para trás. E aí você vê que ela vai simplesmente encaixar tranquilamente. Ok. Estamos chegando lá, hein? A parte dos bracinhos é a melhor, porque você só precisa encontrar exatamente o encaixe aqui e deslizar. Prontinho. Depois de deslizado, está encaixado o bracinho. O mesmo acontece do outro lado. Você encontra o encaixe aqui. Então, só desliza. E pronto. Está encaixado. Está quase pronto. A gente só precisa do acessório especial dele. O suporte para as tampinhas, ou magazine, é bem simples. Basta que você observe aqui e encaixe as duas partes, fazendo sentido aqui no encaixe delas. Você simplesmente vai juntá-las. Encaixa aqui e... Pronto. Está junto. Já era. Você vai observar que ela tem esse espaço aqui. E é exatamente esse espaço que você vai encaixar aqui nos bracinhos do Aquasport. Você encaixa ela por cima. Dessa maneira aqui. Prontinho. Está encaixado. E esse daqui é o Aquasport. Olha que Bottle Man lindo. Cara, o design dele é fantástico. Observe os detalhes dos adesivos. É como eu sempre digo. A beleza está nos detalhes. Além disso, as linhas que o adesivo molda aqui, que faz, é muito bonito. São linhas rápidas, não é? Porque ele é um Speed Type. As linhas têm que ser rápidas. Ele tem também uma excelente construção como um todo. Ele tem esses rollers aqui. E agora a gente pode começar a falar um pouquinho a respeito da performance e da construção dele. Começamos com o principal, que é esse suporte aqui. Essa magazine. Ela suporta até três tampinhas. Você simplesmente vai deslizá-las aqui. E ela está pronta para ser atirada. Depois disso, você pode colocar mais duas aqui e elas vão carregar automaticamente. Isso é incrível. Uma coisa muito bacana de se observar no Aquasport é que ele tem um suporte maior aqui na parte de trás. Diferente do Colamaru, que não possui esse suporte na parte de trás. O Aquasport precisa disso aqui porque as tampinhas estão aqui. Então ele tende a cair um pouco para trás por causa do peso. Ele precisa desse suporte embaixo para se manter estável. Outro ponto super positivo dele são os braços. Esse aqui é um dos melhores Bottle Man iniciais. Se você quer começar bem, você começa com o Aquasport, querido. Porque ele possui uma coisa que corrige o problema do Colamaru. Lembrando rapidamente da estratégia do Colamaru, você precisa apertar para que a tampinha tenha mais pressão ao atirar. Quando você aperta aqui, eu lembro de ter comentado no vídeo, você começa a enfraquecer essa parte aqui. E essa parte tende a quebrar se você forçar demais. Isso não acontece com o Aquasport, porque o suporte dele não vai permitir que você aperte aqui no centro. Isso porque ele está ligado diretamente aqui na Magazine. E essa Magazine também funciona de uma maneira muito boa, porque quando a tampinha é atirada, a tendência é que esses bracinhos se expandam para fora. Justamente para fazer com que a tampinha passe por entre eles. Mas essa expansão aqui não acontece muito facilmente, porque o braço está ligado diretamente na Magazine dos dois lados. Então, o que deveria fazer esse movimento aqui, ele não consegue, porque a Magazine está segurando. Então isso aqui vai funcionar mais ou menos como um Power Wing e vai fazer mais pressão na hora de lançar as tampinhas. Outro ponto muito importante do Aquasport também é que ele tem essas rodinhas aqui, esses rollers que a gente montou lá no começo do vídeo. Isso vai facilitar a saída das tampinhas. Então, enquanto o Aquasport possui uma pressão única para você atirar as tampinhas, essas rodinhas vão permitir que as tampinhas saiam mais rapidamente. É um conceito bem interessante, muito bem pensado. A parte principal do Aquasport são os bracinhos por estarem ligados aqui na Magazine. Essa Magazine, aliás, só pode ser encaixada juntamente com os braços por causa desse suporte aqui. Esse suporte vai causar uma pressão única e faz com que esse Bottle Man seja incrível na hora de você lançar suas tampinhas. Outro ponto a ser considerado é o gatilho. Observe como o gatilho do Colamaru é bem mais largo e comporta dois polegares. Já o Aquasport comporta apenas um polegar porque ele tem que ser estável aqui e você precisa da outra mão para conseguir recarregar as tampinhas enquanto atira. Por isso ele tem um único suporte aqui. Isso pode ser bom ou ruim, depende da sua habilidade. Outra coisa legal do design do braço do Aquasport é porque ele é bastante aerodinâmico. Você segura ele utilizando os seus dedos em cima e facilita na hora de atirar. Um ponto curioso é que essa Magazine parece ter suporte para algum outro acessório ser encaixado aqui. Essa linha entrega que pode ser encaixado algum outro acessório aqui. Eu estou bem curioso para ver o futuro disso, hein? Para testarmos o Easy Play do Aquasport a gente precisa estabelecer as regras aqui. Então serão duas garrafas de distância para acertar três alvos. Vamos precisar de três tampinhas. Vou utilizar a tampinha padrão do Aquasport. Vou pegar emprestada a tampinha extra do Colamaru. E uma tampinha de água com gás normal, uma tampinha das que nós temos aqui no Brasil. Agora, antes de mais nada, uma coisa muito importante que eu devo alertar a vocês é o padrão das tampinhas. As tampinhas dos Bottle Man são baseadas nas tampinhas japonesas de garrafa PET. Lá a regulamentação é um pouco mais rígida e por isso mesmo eles têm as tampinhas no formato padrão. Elas são um pouco mais altas que as tampinhas que nós temos aqui no Brasil. E também tem esse padrão próprio aqui desse serrilhado em volta. A tampinha que mais se assemelha ao padrão dos Bottle Man foi essa daqui que eu encontrei. Ela é um pouco mais baixinha sim, mas ela funciona normalmente, beleza? Algumas tampinhas que encontramos por aí, por exemplo, essa roxinha aqui, tem um padrão diferente. E esse padrão vai incomodar, vai engasgar e não vai ser legal, além do que ela é muito mais baixinha. Portanto, procure tampinhas o mais próximo possível do padrão que nós temos para Bottle Man, beleza? Outro ponto importante a ser considerado é também a rigidez das tampinhas. Tem algumas que são muito mais maleáveis do que essas que nós temos em Bottle Man. Então, procure usar tampinhas bem mais firmes, porque senão pode ser que você estrague a tampinha e o seu Bottle Man. Agora vamos para o teste. Beleza? Eu tenho três tiros, três chances para derrubar aquelas três garrafinhas lá. Vamos lá. De primeira! Outra coisa bem importante que deve ser comentada a respeito do Aqua Sports e do seu tipo de velocidade, ou Rapid Fire, é o seguinte, quando você atira a tampinha, você tem que dar um tempo para que a outra carregue. Observe bem. Você não consegue atirar como o Bidaman, por exemplo, que você atirava várias bolinhas de gude de uma vez só. Aqui você tem que dar um tempo para carregar a tampinha aqui no centro. Veja só. Demora um pouquinho para a tampinha sentar bem aqui nessa parte e você conseguir lançar ela. E é isso aí! Esse foi o vídeo de unboxing e teste do Aqua Sports. Eu recomendo definitivamente que você compre um Aqua Sports como o seu Bottle Man inicial, porque ele é bastante resistente. Ele tem uma característica que muitos gostam, que é ser Rapid Fire, e também tem a possibilidade de você ter as melhores peças para fazer combos futuramente. Então é isso! Eu espero que você tenha curtido essa análise e esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!